E eu faço essa porra virar, antes que tu imagine Big Sex Machine, nós é Rap Machine Imagina nós num fogo bolado, imagine A 15 por hora, capros atolados, só imagina E eu vou te explicar qual que é e você vai perder sua fé Sabe por que você perde a sua fé em Deus? Porque eu vou te esculachar perante os meus Irmão, olha só no proceder Você vai perder a fé em Deus Porque Deus já perdeu a fé em você Olha só, aceita a derrota Eu provo no frigolado, mano, que você é um MC idiota Aí, na moral, você mete com a sua mão E eu te explico, irmão, como você que é vacilão Aí, olha só, aliado Que porra é essa? Seu pelo tá branco, isso é a moda do carnaval passado Vai lá pra lá Cê é maluco Porra Aí, eu te machuco Na verdade, moleque, na função CFB Eu te machuco, te batendo, cê machuca o meu olho Com a sua aparência desagradável, moleque Eu vou te explicar agora, mano A verdade que eu venho utilizando a criatividade Cara, porra Para, 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 para Se liga no papo, eu mando no flow Deus me abandonou, o sutanás te apoiou Então se liga, eu mando clima Cê tem que prender a missa de quando a gente não se enrolava cada dia Luizão, eu sei que te mato aqui na sessão Sabe por que neguinho meu não foi um vacilão Ai que neguinho, não panca Tá rimando de eu do Nogueira nem do samba Ai, não tem que te matar mesmo Se você tá ligado, o caminho é um só Ai que neguinho, eu sou verdadeiro, não para Eu sou um amante, assombração na madrugada Você tá ligado na verdadeira Volta lá, pro sanatório do funkeiro Que é o seu lugar Você é um vacilão Caralho, Pelé manda muita improvisação Você é um bosta e repetitivo Chegou me te gasto logo no sapatinho Segundo roda da clã do MC Pelé Olha só Se liga no papo, representa uma questione Que papo é esse que eu furei seu olho Se não é sujeito homem Eu não tô conseguindo te compreender Se liga, eu entro no Ria Pri Sabe por que tô novo improvisado Se fala que eu tô no carnaval Mas esse aqui tá refantasiado Sabe por que? Eu rimo até segunda-feira Essa roupinha que se roubou lá da rua Beleza Para o meu pai 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 Eu vou explicar O pai do meu pai Eu vou te falar Sabe por que? Você sabe qual é? Eu não vou curar teu olho amigo Porque a pele gosta de mulher Se você não gosta Qual é isso pra você? Eu chego e vou fazendo pelo É R.O.P. Sabe por que? Eu não entro no instrumento não Se eu não é meu amigo Eu nunca dá pra você É homem Se é que sou mal Você não tá tendo nenhum Pra você ver passando Que meu verso vai comando Sabe por que? Neguinho Olha só Você sabe qual é? Depois que eu te amasse aqui Jesus vai me dar muita fé A gente vai se ver Segundo round Direito do direito Qual está? R.O.P. 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 O que aconteceu? Na tela da TV É isso aí? Segundo round Direito do direito R.O.P. 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 Na tela da TV Neguinho vai ver de novo P.R.O.P. 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 R.O.P. Boss P.R.O.P. R.O.P. Eu sei que sou na verdade, mas não sou rap, rap tio, pesa a igualdade, entende? Sou idiota, qual que é? Eu vou te explicar agora qual é a sua derrota Cê quer me atrapalhar? Aqui o perete é rima Eu vou te explicar agora, mano, pra tudo clima Agora meu amigo, não compara, eu não sou do beleza Marcar na bola, eu vou somar a tua cara Eu não sou do rap, ele é Cê vem falando aí que Deus vai te dar muita fé Na moral, moleque, tem fé dele Deus tem que te dar muita fé pra cê não se matar depois de olhar no espelho Qual é o problema? Qual é o rap? Eu vou te explicar porque eu arrasto a sua cara no concreto Irmão, olha só, na verdade, meu amigo, cê aceita Eu arrasto a sua cara no concreto, o concreto rejeita Oh, 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 oh Descerou, descerou, descerou Descerou, descerou, descerou Não, 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 rapaziada Eu pedi barulho pra batalha É o limite, pô Tá bravo, tá baixo MC, Joyce MC Pelé Fez a grande realidade Barulho Barulho que gostou da rima do MC Joyce Barulho que gostou da rima do MC Pelé MC Pelé MC Joyce Tô com saudade de ver a bate-bota da leão É verdade aí Papo rap Papo rap Quero ver cantar, galera Quero ver cantar Aí, aí, aí Ó Ah, tu tá chamado de devale Cê poupou mais um pouco Velho na roda fazer lixo Freestyle, moleque Seu freestyle é horroroso Igual sua cara E olha que você nem afogado Se ligar no papo Meu verso vai implacável Já que meu rap é um lixo No seu ouvido vai ser reciclável Se ligar no papo Você me vem Sabe? Você vê que há muito conteúdo que não tem improvisação Eu recicléi essa merda aqui no estudo Transformei gastação em idiota e rima porra com conteúdo Você acha que você representa? Fala, você tá no meu pão Essa família é game e pega muito louca Vacilou sem conteúdo e não consegue tirar porra da boca É foda, consegue tirar só do vacilão Eu chego, me te mato, consegue improvisação Ele falou que ia não tirar a boca, continua Já que você tem um ameno, eu te bate e tirou todos os meus dentes da sua Fala, 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 você é horroroso Na verdade, irmão, eu te provo que eu sou MC mais cabuloso Pra você ver como você é o Cadela Eu vou te ganhar mesmo eu sendo Banguela Eu tô julgando a palestância E porque eu do meu engenho na nossa primeira distância Vai lá, balança, pra você é Banguela Na verdade, irmão, eu provo que você é Cegela Porque na verdade, olha só a essência É Banguela de peixe e é Banguela de inteligência Então ela de inteligência é incomum Inteligência, você não tem verso nenhum É foda, olha só o que eu sou Falta pro espaço, você é um mero demônio É sobre inteligência na moral Tem essa inteligência sim Tirar o menino e o Dertão A verdade é o coração, eu vou te pintar O que é que você é pior Você fala que o banco não procedeu Seu que quem tá é titano de Nine, Nine é você Ai, só tá te matando Fala aqui perdendo e volta a pancada O que é isso?